Fala galera, Thiago Passos na área, esse é o meu canal, Thiago Passos Vendo, muita trilha, muita aventura, muita filosofia, muita coisa boa no meu canal. Bora curtir o vídeo aí, já dê o seu like, seu comentário. Thiago Passos na área, Avenida Beira Mar, precisamente a Arena Unimédio, bora treinar de graça galera, isso mesmo, musculação, yoga, aulas de dança. E essa arena, ela é basicamente do lado de duas quadras de areia, então essa arena é patrocinada pela Unimédio, como vocês podem ver o espaço aí é bem legal, dá pra fazer uns treinos bem bacana. E é tudo feito pelo aplicativo galera, vou mostrar pra vocês aí na imagem o nome do aplicativo, QR Code, vocês podem baixar e marcar suas aulas. Bora curtir aí, que o vídeo ficou bem bacana aí, mostrando a estrutura do lugar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.